Já trocou a ração diversas vezes e o seu cachorrinho não se interessa por nenhuma delas? Meu amor, confia em mim, fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar a dica máster pra você conseguir fazer com que o seu cachorrinho coma a ração que você tem aí na sua casa, tá? Então vem comigo assistir! Amiga, tá boa gata? Querida, nesse vídeo eu vou te mostrar a dica máster simplérrima que eu faço pra Fifi se alimentar, meu amor. Porque isso aqui é exigente, tá? Não é qualquer coisa que ela gosta de comer e eu fico super preocupada. Já fiz aquela dica do franguinho na ração, já coloquei cenourinha na ração, já fiz de tudo pra essa cachorrinha comer e eu não queria ficar escrava de ter que colocar um petisquinho, tipo alguma coisa gostosa, sabe? Sempre na ração pra que ela coma, tá? Então a minha dica máster, minha amiga, pra você que tá sofrendo disso, eu vou te contar antes, primeiramente, já se inscreve aqui, minha amiga, porque aí você não perde mais nenhum vídeo. Ativa o sininho porque aí você vai ser a primeira a saber dos vídeos novos que tem aqui no canal de segunda a sexta às duas da tarde, sim, minha amiga. Já aproveita e deixa like porque assim eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo e eu posso trazer muito mais vídeos assim pro canal, tá, querida? Vou deixar ela sair agora porque, né, tá incomodada, tá chateada. Bom, minha amiga, então eu já vou te adiantar o seguinte. Você aí que tá fazendo igual a Tchabu fez no passado, sim, eu já fiz isso, de colocar misturinhas na ração pra ver se a Fifi se interessava mais, porque, sim, gente, é estressante quando você tenta fazer o seu cachorrinho comer, você, olha, você faz coisa que Deus duvida, você põe grãozinho por grãozinho na boca do cachorro, eu faço isso às vezes, tá? A primeira bolinha de ração que eu dou na boca da Fifi, ela já interessa, então eu faço isso sempre, tá? Eu sei que isso pode deixar o seu cachorrinho mal acostumado, mas pra mim foi o que resolveu, tá? Eu vou te passar algumas dicas, minha amiga, pra você seguir, e eu sei que vai dar certo porque eu segui aqui em casa e funcionou super com a Fifi, tá, minha amiga? Ela já desceu porque ela tá com calor e aqui em cima tem as luzes, então abafo casa. Você viu que ela tá ali, ó? Enfim, a primeira dica que eu vou te dar pra você aí fazer o seu cachorrinho comer a ração, se interessar novamente, porque, amor, a gente não tem dinheiro suficiente pra comprar cada ração. Errei. A gente não tem... A gente não tem dinheiro pra ficar trocando de ração todo mês, foi isso que eu quis dizer, entendeu? Então, o que que eu fazia? Antigamente, antigamente, minha amiga, a Fifi teve uma época que... A Fifi teve uma época que tava super difícil pra comer a ração, sabe? Então, o que que eu fazia? Eu trocava de ração, aí eu testei rios, eu testei pedigree, eu testei de um a tudo. Eu tentei aquelas rações que vende lá na farm... Gente, mas hoje, olha, é o calor, tá? É o calor que tá me deixando louca. Se eu testei, minha amiga, rações que vende no supermercado, depois eu descobri que as rações que vende no supermercado é a ração standard, standard, sei lá, como é que fala? Que elas são muito fraquinhas em nutrientes, tem muita carboidrato, sabe? Então, eu não indico ração que vende no supermercado. Compra ração super prêmio. Isso vai fazer toda a diferença, minha amiga. Quando acabar esse pacote aí de ração, experimenta a tal da super prêmio, porque tem muito mais valor nutricional, elas são muito mais ricas, mais completas de nutrientes, sabe? Faz muito melhor pro seu cachorrinho, tá bom? Testa, depois você me fala. Já testei a Royal Canin de vários cheirinhos, vários gostos, tem de várias coisas, né? E também testei a da Premier, que deu super certo aqui em casa. Eu vou te mostrar daqui a pouco, tá, minha amiga? Então, a minha dica é essa, tá? Troque a ração que você compra lá no supermercado, invista na super prêmio, porque, inclusive, o paladar delas é muito mais apetitoso pro seu cachorrinho. Eu notei a diferença aqui da Fifi, que ela ama essa da Premier, tá? Mas com a dica que a titia faz, porque é difícil o paladar exigente, né, minha amiga? Não é fácil. Então, a dica que eu tenho pra te dar nesse vídeo é fácil, simples, e vai garantir que o seu cachorrinho coma bem todas as vezes que você for dar comidinha pra ele, tá? Outra dica que eu notei aqui é, você não vai amar menos o seu cachorrinho por não colocar misturinhas lá na ração. Às vezes a gente fica dando, tipo, sabe quando você quer agradar? Às vezes eu ficava assim, tá? Eu sempre colocava um franguinho na ração, porque eu queria agradar a Fifi. Eu queria que ela gostasse de comer, eu queria que ela ficasse feliz. Mas isso, minha amiga, não é necessário quando você dá uma ração super prêmio. Por quê? Porque você vai elevar os níveis de nutrientes. Então, tudo que é demais, minha amiga, não é legal, né? Então, eu resolvi dar somente a ração pra Fifi, foi a melhor coisa que eu fiz, porque às vezes eu ia levar Fifi pra um outro lugar, e eu tinha que estar levando aquele pacotinho de sachê. Outra coisa que eu ia te falar agora, sachê, corta isso da sua vida, tá? Se você usa sachê aí pro seu cachorrinho comer melhor, não faça isso, porque aquele sachê que vende lá, aquele sachê, minha amiga, que vende no supermercado, é como se você estivesse dando, sabe, aqueles caldos industrializados e cheio de conservante, cheio de sódio. É a mesma coisa. Confie em mim, não dê sachês pro seu cachorrinho, nem aqueles patês de latinha. Não faça isso, tá? Porque atrapalha muito, minha amiga. Você tem que ficar levando esse sachê pra todo lado, aí você tem que misturar na ração, é uma meleca. Nossa, gente, dá muito trabalho, tá? Então não faça isso, corte esses petisquinhos no meio da ração, porque a ração já tem os ingredientes já prontinho, certinho pra ela nutrir o seu cachorrinho, tá? Então faça essa dica aí, dê somente a ração pro seu cachorrinho, tá? Outra dica que eu te dou, minha amiga, é ter horário. Sempre divida a porção do seu cachorrinho. Divida a porção de ração do seu cachorrinho. Dê uma parte pela manhã, uma parte à noite, porque assim a ração vai sempre estar fresquinha, né, pra ele. Isso é muito importante. Uma outra coisa que você não pode nem pensar em fazer é colocar leite na ração, tá? Muita gente fica desesperada na hora de dar ração pro seu cachorrinho e ver que ele não tá comendo, sabe? É desesperador, eu sei. Às vezes as pessoas vão lá, colocam umas gotinhas de leite, né, e dá pro cachorrinho, o cachorrinho interessa comer. Não faça isso, tá? Pode dar uma alergia no seu cachorrinho, pode atrapalhar a flora intestinal dele, não mexe com isso, tá? Não coloque nada na ração. Isso ficou super claro pra você, né, minha amiga? Pra você aí que tá fazendo isso, dêem resposta errada, não faça mais, tá bom, minha amiga? Então vamos lá pra dica máster que vai te ajudar, minha amiga, a fazer com que o seu cachorrinho coma todas as vezes que você colocar a ração pra ele. Vamos lá? Então vem comigo que eu te mostro como que eu faço pra Fifi comer a bendita da ração, sem eu precisar de trocar, sem precisar de colocar coisas diferentes na ração, e um jeito simples e fácil pra você fazer em qualquer lugar, tá? Então vem comigo. Amiga, a ração que eu dou pra Fifi é essa aqui, tá? Premier Seleção Natural, raças pequenas, adulto, né? E é sabor frango corin com chia e quinoa. Esse frango corin é legal porque ele é... Ele se alimenta só de coisas orgânicas, sabe? E é um frango que não tem hormônio. E ele tem... Aqui na ração diz que ela é um complexo de fibras e vegetais, tem corantes e tem aromatizantes. Ó, falei aqui, ó. Não tá filmando direito, mas tá escrito, ó. Feito com ovos de galinhas livres de gaiolas, tá vendo? Essa ração aqui foi a que deu mais certo pra Fifi. Ela é rica em antioxidantes, baixo teor de sódio, suporte às defesas naturais, né? Então ela é muito, muito boa. Essa aqui é o pacote de 10 quilos, tá? E aí dura um tempão pra Fifi, viu? E agora eu vou colocar ali pra vocês verem como que eu faço a misturinha. Sim, vamos lá. Bom, gente, então, é muito simples, ó. Eu coloco a porção da Fifi nesse pires aqui. Sempre eu gosto de colocar nesse pires, porque aí eu sei que ela gosta mais de comer assim, tá? Então eu sempre dou ela nesse pires que é só dela. Daí eu coloco a quantidade de ração da parte da manhã, porque eu divido a ração dela, né, pela manhã e à noite, né? E aí eu pego uma quantidadezinha de água, pra vocês verem que é pouquinho, ó, tá vendo? Uma colherzinha de sopa, isso eu já faço no olhômetro. E aí eu misturo assim, ó, até a ração ficar toda molhadinha. É bem simples, gente, não tem erro não, tá? Depois que ela ficou toda molhadinha de água, eu deixo aqui por uns 5 minutinhos, só pros grãozinhos pegarem ali a maciez que a água vai deixar neles, tá? Ó, a ração vai absorver essa água e vai ficar mais macia, mas não mole demais, tá? Não deixa mole demais porque não fica legal. Então eu vou deixar aqui mais uns minutinhos, tá? Eu faço isso todos os dias e daqui a pouco eu vou te mostrar a diferença quando eu dou essa ração molhadinha e a ração seca, pra vocês verem em qual que ela vai se interessar em comer. Olha, gente, eu vou oferecer a Fifi essa ração na tampinha, sequinha, pra ver se ela se interessa, só pra vocês verem como ela nem liga. Fifi, olha aqui, vamos papar? Hum, que delícia! Ó, zero interesse, tá vendo? Aí não precisa descabelar, tá, minha amiga? Você vai fazer o quê? Você vai trocar e vai dar a mesma ração, porém, uma indecida na água, quer ver a diferença? Fifi, olha aqui! Vamos papar, filha! Sempre dá um grãozinho na boca dela, ó. Ah, que gostoso! E daí, minha amiga, é só ir colocando aqui e ela come, que é uma maravilha! Oba! Glória a Deus por isso, meu Deus do céu! E não tem nada de diferente aqui, tá vendo? É só a comidinha dela. Fifi, aqui. Daí, como eu já acostumei ela, eu sei que eu acostumei errado, porque não se faz isso, tá, minha amiga? Você coloca o pratinho e sai e vai fazer essas coisas. Mas a Fifi, ela tem uma coisa que ela gosta de ter gente pertinho dela, tá? Então, eu faço isso. Eu fico pertinho dela, pra ela comer tudo. Ai, gente, não é fácil, né? Eu sei o que você tá passando aí, viu, minha amiga? A gente fica descabelando, nervosa, querendo ver se o que a gente vai comer, né? Então, a dica da titia, olha, interessada no que os outros estão falando lá embaixo, no prédio. Vamos, Fih, aqui? Daí, ó, mas não perca as esperanças, faça essa dica da titia, porque funciona super, viu? Olha, gente, como é que ela se interessa na vida dos outros. Fih, aqui, aqui, aqui. Vamos, papá? E é assim que eu faço pra Fifi comer todos os dias, tá? Eu já tenho essa rotina com ela. Às vezes, quando ela não quer comer, assim, no chão, que, às vezes, não quer comer no potinho, sabe? É umas diquinhas bobas, mas que faz diferença, entende? Às vezes, seu cachorrinho só não quer comer no potinho que você tá dando ele. Às vezes, tá com cheiro estranho, sei lá. Eles, sabe, são bem temperamentais, às vezes, né? Olha, futricando a vida dos outros. Então, a minha dica é essa, viu, minha amiga? Pega, troca o potinho. Ela prefere esses potinhos, assim, que são mais geladinhos, né? Esse aqui é um pires que eu tinha aqui em casa, que a xicrinha quebrou e eu uso pra dar a comidinha dela. E o mais importante é isso, né? É ele se alimentar. Não importa a forma. Se ele tá mais enjoadinho, vai dando uns pouquinhos, igual eu faço com a Fifi, tá? Faça essa dica, que eu tenho certeza que vai dar super certo pra você, viu? Então, até daqui a pouco. Então, é assim que eu faço pra essa pequenininha aqui se interessar na ração, querida. A dica mais simples do mundo. Coloque água na ração. Funciona super. A Tchabu tá indo embora agora, mamô. Mas a Tchabu volta, combinando? Então tá. Um beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.